Fala aí pescadores, estamos na lagoa nova aqui, meu amigo Moreira aqui, fala aí Mureira, tudo certo? Tudo certo, tem que experimentar né, pegando os bichinhos, consegui uma ordem dessa lagoa aqui, para pescar aqui, eles aí vão dar uns arremessos aí, vão ver o que saiu, saindo alguma coisa, já mostrei para vocês, olha a lagoa, estou subindo as lagoas, estamos aí, inscreve no canal aí, mostrando os peixes aí, tem alguma coisa, pessoal está tudo quieto, até os lambari parou de bater, precisa ventar bastante, esperar parar esse vento para ver se tem que pegar alguma coisa, a lagoa é bonita, se tiver algum peixe aí, vai ter que sair, valeu pessoal, Moreira está ali para baixo, Moleta armada aí, por enquanto nada, olha o vento que está, fica difícil né galera, estamos aí, estamos esperando, valeu, olha aí a pesada, pegando os lambarizinhos na isca ali, saiu uma trairinha aí, aqui tem peixe, Moreira pegou um monte de lambari, é isso aí, começou a bater a trem, essa aqui eu vou largar que é pequenininha né, valeu galera. e aí e aí e aí olha palco e aí o marido saindo o sorte não vai precisar o as pesca né more tá perdido é isso aí ó e aí olha mais um aqui ó morena pegou mais um lá do blé de lambari né mano Olha o tamanho do lobo aí, peguei uma traíra ali, sinal que tem traíra né, senão não pegava, pegando mais, olha rapaz, essa saicanguinha aqui, olha, traíra, começou a atacar ali, saicanguinha, vamos ver o que vai dar, chegou o alice aqui, vou mostrar uns lugares, disse que dá peixe aqui, tem uma silata grande aqui, vamos voltar uma hora com o tempo, e agora nós pegamos alguma coisa aí, parceiro, esses dias nós fizemos uma pescaria com ele aqui no começo do vídeo aí, bora aqui perto né, bora aqui perto, então dá uns peixinhos aí então, tá beleza, isso aí galera, vamos lá ver que nosso amigo Moreira, tá lá do outro lado lá, pegou um monte já, joguei articial ali, dei um bote na articial ali, mas errou, deve ser traído, isso aí galera, valeu, sem grau, o rapazinho ali deu um ponto de festa para nós, e vai dar luco né, já deu um bote ali, agora lá vai ir, até a granja, tem outra ilha mesmo ali rapaz? Pode ir. Segunda que já perde, né cara? Tenta pegar aquela outra, será que não enrosca muito aí, né? Ela levou isso para conseguir, mandou pro cheiro, escapou da boca dela. Será que não é melhor tu ir lá assim e jogar? Acho que é, não é? Vou ir por cima. Deixa eu sair de trás. Ei garoto. Deixa eu sair de trás. Deixa eu sair de trás. Deixa eu sair de trás. Será que ela não vai voltar mais? Deixa eu sair de trás. Vou mudar de isca agora. Acho que ela sentiu na boca. Acho que ela não voltou. Agora ela vai vir. Vou pegar aqui. Deixa eu sair de trás. Esse aqui é só ali. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tu diz que aqui não é melhor? Vai. Tem que vir aqui. Já se escondeu. O pescador ali Vamos encerrar a mão a pescaria Tirar as varas ali vão vazar embora Já está quase na hora de nós ir embora Saiu uns lambari Deu uns ataques de traída Vamos voltar com o tempo Ver se nós pegamos alguma coisa Descer aqui Vamos lá Vamos lá Vamos encerrar então, maneiro? Vamos lá Vou mandar um abraço para a turma lá Pegou uns lambari? Lambari Quer ver? O moreiro é o rei do lambari Olha que tamanho de lambari É isso aí, casado Valeu, né, maneiro? Valeu, valeu Até a próxima pescaria aí, galera É a próxima Vamos atrar aí e vamos se mandar embora Voltar na próxima Tem uns ataques de traída lá, maneiro? Lá não banhado de nada Joguei lá, pegou Aí foi para o banhado e escapou Isso aí, galera Valeu Até o próximo vídeo